O Shunogua né, ele é o vilão da Marvel né, mas o outro estranho né galera, nossa parece que eu posso ser, já é um terceiro vídeo né, da, desde a semana passada, desde a quarta-feira passada, ou desde a sexta-feira né, que eu comecei a falar do pesadelo, aí eu peguei do, já vou falar, do, 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 do Mão Mordo, e agora foi do Shunogua, galera, eu fui criado por Marvel Premiere, tá, minha missão foi por Marvel Premiere, edição em 2010 né, por 1773, tá, por Steve Eggler e Frank Brunner, ele é uma unidade cósmica né, um ser, não é unidade cósmica, mas ele, governou o mundo e exigiu os arquifícios humanos, deve ser banido pelo fim de ser, Ciclonek, que viajaram o tempo, é, tá, de cor, ele vem de retornando a, é, é, impuniana, mas é, o Zanada de montanha, que pode ser, o dedo do Deus Kohn, o Shunogua continuou a ser uma influência na terra, até que eu vou devolver a ciência a matar o Kohn, ainda na terra, talvez a mede do oceão, deve ser discípulo do Doistenho, e foi forçado, a matá-lo, por evitar isso, depois do Sten de luta contra o Shunogua, é uma dimensão doméstica, E o Bobter o outro leganamento, se torna uma nova, nova, personalidade, estrange o talento do Suicídio, para evitar esta transformação, Ciclone, o aliado Fletissez, Nicolas Coet, com a Sagittária da Terra, mas ela, ela é repelida pelo esforço, o documentário do Ciclone, o Escritório Fantástico, o set, o ano, dos set, o delas, o set do Ciclone, e o nome do Diablo, com modos montados s-dimensionais, multi lags, chamados de domínio da dimensão cancer verse, que vai desistir a própria morte, ajudado também aqui, chamados inertes para fazer a morte, pois é muito difícil, não, com os adversos, os homens ex-dimensionais, o ex-dimensionais, o ex-dimensionais, o ex-dimensionais, o ex-dimensionais, o ex-dimensionais, o ex-dimensionais, os homens ex-dimensionais, o ex-dimensionais que encontram o demônio e mais Одin, depois do Arco do infinito Feliz Doria, o ex-dimensionais que ligado pelo Imperator, os grave que imunamente monedou um álbum para se inaugurar que estava imunamente feito em busca de vingança galera poder e habilidade, ele tem vastos poderes místicos, mais inflação da realidade porjeção de energia, metamorfose, terra de transporte e imortalidade de levitação um dos mídias galera, ele está parecendo que não estou sem muita loucura, estava baseado na diversão dele mas com o nome, Gagantus mas ficado do no meu jeito, é o que se conecta Cigna Turis, que é a Santa Ana Maximoff a capturar a América Chaves antes de ser morto pela outra terceira batalha parecinhos de jogos como Marvel Super Heroes Marvel Super Heroes vs. The Farther Marvel Scapical New Age of Heroes Maintop Fox 2 Marvel Scapical, The First of the Worlds Ultimate Marvel vs. Capcom Universe M1 parece Marvel Puscast galera, a Lego no ano passado o mesmo conjunto foi isso que o pessoal estava de vazão que o pessoal estava suspeitando que o Shumawa apareceu no filme então ele apareceu mais como Gagantus que mandou porque a Marvel não tinha mais o direito para usar o nome H vai dizer que se ganha vejo o like, tá? tchau 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 tchau